Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Escute aqui essa matéria que saiu no Jerusalem Post no dia 22 de fevereiro agora de 2018 É que as forças israelenses e americanas farão um vasto treinamento de guerra Escute aqui a matéria A nona operação anual chamada Juniper Cobra está prevista para ser realizada entre 4 e 15 de março agora de 2018 Será o maior exercício conjunto das forças de defesa israelense e do comando europeu dos Estados Unidos Este ano haverá mais de 2.500 soldados dos Estados Unidos Juntamente com 2.000 soldados da defesa aérea israelense E dentro da logística desse treinamento haverá médicos, outros tipos de forças armadas E unidades adicionais da força de defesa israelense A última vez que esse exercício de guerra aconteceu Juniper Cobra foi em junho de 2016 E foi visto como o primeiro exercício na região Onde mais de 3.000 soldados americanos participaram Esse exercício de guerra também é considerado o carro-chefe da divisão de defesa aérea da Força Aérea de Israel Além do mais, exercícios conjuntos adicionais entre as tropas israelenses e americanas Continuarão após a conclusão desse exercício e ficarão até o final de março Só relembrando, o exercício vai de 4 a 15 de março O estabelecimento de defesa do país Empreendeu extensos preparativos para o exercício nas últimas semanas Isso agora deste ano Incluindo a recepção de forças americanas a Israel através do ar e do mar O Juniper Cobra 2018 É um passo importante para melhorar a prontidão das forças de defesa israelenses E da Força Aérea Israelense Em particular Eles querem melhorar suas capacidades operacionais Diante da ameaça representada por mísseis de alta trajetória Quem disse isso foi o brigadeiro-general Vika Halmovich Chefe da divisão de defesa aérea de Israel O general continua dizendo o seguinte O exercício demonstra a cooperação estreita e estratégica Entre as forças de defesa de Israel e as forças armadas dos Estados Unidos E ele acrescentou que nas próximas semanas Vamos lidar com cenários desafiadores e complexos Adaptados à realidade operacional de Israel No início de fevereiro O IDF Que é exatamente as forças de defesa israelenses Confirmaram ao jornal Jerusalem Post Que o treinamento em grande escala Em 12 dias Simulará um enorme ataque com mísseis Que virão da faixa de Gaza e do norte E será liderada pela Força Aérea de Israel O exercício simulará um cenário em que as forças americanas Serão implantadas em Israel para trabalhar ao lado da Força de Defesa Aérea E as tropas praticarão possíveis cenários de ameaças de mísseis Em vários setores E as simulações incluirão o uso de sistemas de defesa Contra mísseis Aeron, do Iron Dome, o Patriot e o David Sling E este último foi declarado operacional desde abril de 2017 O Washington e Israel têm assinado um acordo Em que os Estados Unidos auxiliarão Israel Na defesa dos mísseis em tempos de guerra E ainda em setembro do ano passado, 2017 A primeira base americana foi inaugurada no sul de Israel Então aí está um cenário Israel vai fazer um vasto treinamento agora em março Já prevendo um ataque massivo de seus inimigos Tempos de guerra Israel está se preparando para o pior que vem pela frente Estejamos alertas Estejamos com o nosso olhar Fixado para o alto Porque é do alto que vem o nosso socorro É do alto que vem Jesus Buscar a sua noiva Você está preparado? Que Deus te abençoe poderosamente Onde está o alto que vem? Obrigado.